Em frente ao ginásio de esportes de Aparecida, na rua São Domingos, no centro, tem carro abandonado que virou piscina do mosquito da dengue. Olha aí as larvinhas, curtindo o aumento da família. Quem mora ou trabalha perto das dezenas de carcaças, pede a retirada delas faz tempo. O medo é grande. Isso já tem muitos tempos que estão aí desse jeito e abandonados, essas carcaças de carro, e ninguém toma providência. Fica até com medo de ficar aqui por causa da chuva na época. Chove, essa bagunça, esse calor. Então o medo da gente maior é a dengue. Tem água no teto dos veículos, lixo dentro. Muitos já foram incendiados na tentativa de acabar com o problema. Esses foram apreendidos pelo primeiro DP de Aparecida. Ao lado da delegacia tem mais. Muitos já até sumiram no meio do mato. Tem muitos casos de assalto, como eu passo aqui nove, nove e meia da noite. Pessoas roubando pedestres, moradores que estão dentro dessas coisas e ir dormindo. Uma iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás está fazendo uma patrulha para forçar que os responsáveis resolvam o problema. O DETRAN primeiro pretende orientar empresários e donos de veículos dando um prazo para que retirem as carcaças em até 24 horas. Se isso não acontecer, os veículos abandonados serão levados para um pátio público. Será aberto um processo e cobradas multas de dois a cinco mil reais. Dois a cinco mil reais por ação. Nós vamos num dia, dois a cinco mil, vamos supor dois mil. Depois ela vai acrescendo a cada autuação. Carros abandonados são usados como depósito de drogas e até corpos são encontrados, como em outubro do ano passado. Moradores de rua foram achados, sem vida, em um veículo na porta da delegacia do Jardim Tiradentes. Por isso, a esperança é de que dessa vez a maioria seja removida das ruas. É tranqueira. Isso aqui tem que jogar fora, isso aqui. Olha lá. Fazendo o que aqui? Isso aqui é o que? Isso aqui não é um ferro velho? Não é nada? Pra que isso aqui? O presidente do DETRAN diz que os carros serão levados para o depósito da instituição e prensados. Denúncias de veículos abandonados de todo o estado podem ser feitas pelo telefone 154. O vizinho incomodado com um caminhão, uma carroceria abandonada, um chassi abandonado, qualquer produto de veículo. Até se tiver um avião abandonado, um barco abandonado que você queira tirar, um trem abandonado, DETRAN vai lá, tira, recolhe, porque isso pode trazer um mal para a sociedade.